Bola retomada pelo Havaí, bateu ali porém no Pedro Rocha, olha o Grêmio armando o primeiro ataque Pedro Rocha fugiu na ponta, invadiu a área, bateu cruzado, olha a sobra, olha a chance, Edinho dominou, pode marcar, disparou GOOOOOOOL do Grêmio! Edinho, é dele, Edinho, com um minuto de jogo numa belíssima arrancada do Pedro Rocha Edinho, disparou a bomba, abriu o placar, o Grêmio está na frente, olha aí o Pedro Rocha acreditou no lance Na bola rebatida, puxou para a linha de fundo, bateu para trás, dois jogadores do Grêmio passaram no lance Mas o Edinho dominou, esperou a saída do goreiro e mandou no ângulo Um para o Grêmio, zero para o Havaí aqui em Chapeco Edinho, abre o placar Tem pressa Diego Jardel, já inverteu, Lucas Fernandes vai apanhar livre lá do outro lado Vai passando o Renato, Lucas Fernandes, trouxe para a área, para o William Dominou, girou, escapou da marcação GOOOOOOOL do Havaí É dele É de William Aos seis minutos do segundo tempo, empata o jogo O passe veio por baixo, ele dominou Tirou do Bressan e acertou Um chute de rara, felicidade no ângulo Para evitar qualquer possibilidade de defesa para o Marcelo Groi Um golaço do William Um para o Havaí e um para o Grêmio Vem a cobrança do Grêmio, é perigosa Segunda trave, olha o toque de cabeça, sai o mau Renan GOOOOOOOL do Grêmio É dele É de Bressan, aos dezesseis minutos, coloca o Grêmio de novo na frente Para a festa da torcida tricolor aqui em Chapecó Bressan, cruzamento na medida do Lincoln Bressan apareceu livre, o Renan ficou indeciso O toque de cima para baixo O Kikon no gramado e foi para a rede O Grêmio Mais dois a um aqui em Chapecó Cobrança curta, Diego Jardel, Lucas de Sá, cruzamento, bolanário, toque GOOOOOOOL Do Havaí É dele Gabriel o zagueiro Gabriel Gabriel